Este é um vídeo sobre a absorção de nutrientes. Antes de assisti-lo, aconselho que você assista o vídeo sobre a digestão de nutrientes, que está aqui embaixo nos comentários. Vamos iniciar a absorção pelos monossacarídeos, que são a glicose, a galactose e a frutose, produtos da digestão dos carboidratos. A absorção de todos os nutrientes é intestinal e acontece dentro dos enterócitos. A absorção e o transporte da glicose e galactose é ativo e tem gasto energético. É feito pelo receptor SGLT1 junto com o sódio, que é direcionado à bomba de sódio e potássio. Por isso, temos um gasto energético. A glicose e a galactose saem através de um receptor, que é um receptor glúteo. Dentro das células intestinais é o glúteo número 2. A frutose tem um transporte passivo através do glúteo 5, então ela passa direto sem nenhum gasto. Depois dessa passagem, todos eles vão para o sangue, a glicose, a galactose e a frutose livres. Não depende de nenhum transportador para correr pelo sangue. Falando das proteínas, temos o produto de sua digestão, sendo dipeptídeos, tripeptídeos e aminoácidos. Para os dipeptídeos, a absorção depende do gradiente eletroquímico de prótons, H+, sendo este um transporte ativo. Enquanto os aminoácidos utilizam um sistema semelhante ao da glicose, por meio de um receptor SGLT e um sódio, que é direcionado à bomba de sódio e potássio, gastando ATP. Dentro dos enterócitos, há peptidases, que quebram as ligações peptídicas do diitre e peptídeos, liberando os aminoácidos, que são absorvidos, gerando o pool de aminoácidos no sangue. Por outro lado, quando falamos de lipídios, temos ácidos graxos de cadeia curta, os de cadeia longa e os monociglicerídeos para serem transportados e absorvidos. Os ácidos graxos de cadeia longa e os monociglicerídeos não conseguem passar pelas membranas dos enterócitos e, por isso, a bilha os emulsifica, transformando em micelas. Já os ácidos graxos curtos conseguem atravessar a membrana e chegar ao sangue, onde são transportados e associados à albumina, até o sistema pós-hepático. E as micelas, por difusão simples, atravessam a membrana do enterócito, onde se rearranjam, ou seja, os ácidos graxos são novamente convertidos em triacilglicerídeos e combinados com ésteres de colesterol, fosfolipídios e proteínas, que o recobrem, formando o quilomicro. Como o quilomicro é muito grande, ele não consegue ir direto para o sangue, passando através do sistema linfático até chegar ao sangue.